Casas e Comodos 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 São lejadios tentando moldar Cárvulas com caras de pisar Os prados caços não choram por mim Não choram por nós, não, não, não mais Travessam as vias da autoformação Atividades sociais descritas Os jornais liberais O que eles fazem aqui? Eles tentam fugir O que eles fazem aqui? Eles tentam fugir Mas o mundo de pedra é a vida amarga em que vivei E por mais que vejam as bordas São meros ângulos de visão Voz e espiragem Sociedade alternativa As arquitetas da prostituinte Estão soldados cortando drama Se sabe por que luta ou por que vivei Ou existe em alívio Que tem um mundo de pedra é a vida mal E até a próxima O que você tem aqui? Que tem um mundo de pedra é a vida mal